Deixa eu falar uma coisa aqui, gente, que já passou da minha paciência, não sei, viu? Olha, a internet, a internet, ela não é um problema social por conta dos seus conteúdos, os conteúdos que estão na internet, eles são os mesmos que estão na mídia, a internet, o Google, eles reproduzem o que está na mídia, não tem absolutamente nada de diferente do que existiu, não há mais violência na internet, todo mundo tem televisão e passou meio século aí assistindo filme de tudo quanto é tipo, cinema, história em quadrinhos, romance, tudo que chega para um número um pouco maior de pessoas, pronto, ah, meu Deus do céu, olha só o que a juventude está consumindo, não, Então, o problema da internet não é o conteúdo, é a forma, a relação com a máquina faz você diminuir a sua linguagem, Cria-se uma subjetividade mais empobrecida, então, o problema dos jovens com a internet é o número de horas com a internet, tem que diminuir o número de horas para que o jovem possa se relacionar com pessoas e não só com a máquina, A máquina é o problema, a máquina é o problema, não o conteúdo, é isso que nós falamos em subjetividade maquínica, e para entender o porquê que a subjetividade maquínica se colocou, a gente fez o semi-capitalismo, A pessoa não lê isso, não estuda e continua burra. E eu não estou aguentando mais a burrice do senhor Dino, o senhor Dino, ele quer ser o mais burro dos homens, ele não quer deixar para ninguém, é que nem comida, ele não quer deixar para ninguém. Então, hoje, numa entrevista com o Merdal Pereira, Merdal pergunta sobre a questão da violência da Marielle, ele dando uma entrevista sobre a questão da Marielle, e ele vai culpar a internet. Caramba, o que esse cara tem na cabeça? O que esse ministro da justiça tem na cabeça? Por que ele não pergunta, por que ele não questiona os assassinos da Marielle morarem a dois metros de distância da casa do Bolsonaro, e o Bolsonaro e a família toda visitar a casa deles, e saber que lá dentro tem um arsenal, e conhecer todos eles como criminosos, como assassinos profissionais, e jamais ter falado alguma coisa, jamais ter chamado a polícia, pelo contrário, condecoraram essas pessoas. Porque do jeito que vai indo, cada dia que prende uma pessoa, hoje prenderam mais um, no final, o Dino vai mandar prender a internet. Assim não dá, assim não pode. Você pode prender mil pessoas, se você está com os olhos voltados para o lado errado da investigação, para o lado errado das causas. A causa é a milícia existente no Rio, não é a violência da internet. A causa da milícia existente no Rio passa pela família Bolsonaro. E família Bolsonaro, e causa da existência da milícia, é a organização social do Rio de Janeiro. A velha, o velho problema do Rio de Janeiro, não ter se industrializado, e sempre ter ficado com empregos de serviços, que depois se deterioraram em empregos do crime. Este é o foco. Este é o foco. Se não se resolve o problema do emprego, da favela, e da cultura do crime no Rio, e se pessoas como Bolsonaro, continuam articuladas com a milícia, e mandando a ponto de continuar em cargos, eis aí o que vai matar a Marielle, todo o tempo. As Marielles, todas. Agora, você pode prender mil pessoas, quando o cara está querendo prender a internet, não tem jeito. Aí não tem jeito. é o típico do raciocínio de gente que foi do Partido Comunista. Sempre o problema é a liberdade individual. Sempre. Sempre o problema é a mídia. Sempre o problema é a crítica. Eles não suportam. Eles não suportam isso. Então, diante de uma... Agora prenderam mais um. Né? O cara que picou o carro. Pegou o carro, destruiu o carro inteirinho, transformou o carro em bolinha de gude. O carro dos assassinos. O cara que atirou está preso. Não confessa. Os mandantes. Agora prende mais gente. Também não confessa os mandantes. E onde que o Dino vai buscar os mandantes? Na violência da internet. Olha, eu estou começando a achar que o Lula precisa insistir no regime alimentar do Dino. Não é que ele está comendo demais. É que a banha está, né? A banha está entrando em fusão com células do sovietismo, do PCdoB. E isso está causando um problema mental e anal. Não é possível, gente. Qualquer pessoa que está dando uma entrevista desse tipo começa aí pelas causas comuns do Rio de Janeiro. Agora o cara desvia o assunto de novo para a questão da internet, para de novo lembrar que tem que ser censurada e que tem que... Caramba! Caramba! A internet tem um problema grave que é a burrice generalizada que ela causa não pelo conteúdo, mas simplesmente porque ela é uma criadora de uma subjetividade acoplada à máquina. e as pessoas estão com uma dificuldade de usar o corpo e usar o nível semântico correspondente ao ser humano. esse é o problema. Agora, conteúdo, meu amigo, pelo amor de Deus! Qual o conteúdo da internet que não tinha na TV e que não podia ser acessado? Ah, e as barbares dos crimes do passado, tinha internet? As barbares dos crimes do passado sempre se deram onde? Onde houve problema de emprego e onde o emprego fornecido foi o emprego do crime. Esse é o problema do Rio, você tem assassino profissional lá dentro da polícia. Agora, a família Bolsonaro a dois metros de distância o dia inteiro na casa e o Dino não questiona isso. Ele vai atrás da internet. O que o Dino quer? Hã? Ele quer substituir o Alpeide Empáfia? Daqui a pouco ele vai estar dançando forró com mulheres que não querem dançar com ele. Ele quer substituir o Alpeide Empáfia. Esse ministério do Lula, pelo amor de Deus, hein, gente? Pelo amor de Deus! Tem umas escolhas ali que não dá mais. O que ele tem que inventar essa história da internet no meio de uma entrevista de prisão de assassino de Marielle? Me explica! Me explica! Ainda para merdar o Pereira, que é um débil mental, que leu o Byung-Chul Han tudo errado, fala tudo errado, escreve tudo errado. Quer dizer, você fala bobagem para um cara que já entende tudo como bobagem. Aí é que dissemina a besteira mesmo. Precisa parar com isso, gente. Precisa parar. Alguém tem que chegar para o Dino e falar, ô meu amigo, para! Para com isso! Será que não é possível perceber que a família do Bolsonaro ia todo dia na casa desse homem? Será que está tão difícil assim investigar a causa real que é o vínculo do ex-presidente da República com uma milícia fortíssima e que é isso que causa problemas como o da Marielle? Eu não estou falando que o Bozo matou a Marielle. Eu estou simplesmente dizendo que eles estão olhando para o lado errado. Desviando a atenção. Não vai descobrir nada mesmo. Vai ficar prendendo, prendendo, prendendo pessoas e todo mundo vai dizer que foi pau mandado. Mas o mandante ninguém vai falar. Porque as investigações não querem ir pelo lado do mandante. Elas querem diluir o problema através das frases como essa do Dino. Essa de hoje ganhou o prêmio, hein? Essa de hoje ganhou o prêmio. Vai ganhar uma taça. A gente vai fazer uma taça, né? Uma taça. A gente vai bolar uma taça aqui no canal para dar para pessoas tipo Dino, tipo Alpeide Empáfia. É gente que não... Que está fora do circuito. Está fora do circuito humano. Eles estão delirando. E ficam delirando. Meu Deus do céu. Que coisa chata. Ter que ficar corrigindo pessoas sobre o óbvio. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.